Bombeiros buscam o motorista de um carro que capotou e caiu no Rio das Velhas em Sabará nessa manhã. O passageiro conseguiu se salvar. O acidente foi neste trecho da estrada que liga Belo Horizonte a Sabará. Bombeiros foram chamados após a queda de um veículo que saiu da pista e foi parar dentro do rio. Um voo livre de cerca de 30 metros de altura. Uma das vítimas já foi socorrida. O rapaz que foi lançado para fora no momento da queda do veículo ficou agarrado aqui na ribanceira e foi socorrido há poucos minutos. Nesse momento os bombeiros estão puxando o carro que está lá dentro do rio. Olha, eles usam um cabo de aço, há mergulhadores lá embaixo. Ali a gente pode ver um dos bombeiros que está sendo monitorado aqui pela equipe de comando aqui no alto da ribanceira. Já foram feitas as buscas táteis, submersas. Então não foi encontrado em princípio nenhum corpo. Agora a gente vai fazer o tracionamento do veículo até uma margem para fazer uma busca mais detalhada. Foram mais de duas horas para puxar o carro até a margem. Os mergulhadores não encontraram o motorista, identificado apenas com o Enilson. A placa do carro foi checada. Segundo os bombeiros, a documentação está em dia e não há queixa de furto. De acordo com a PM, o homem socorrido é Patrick dos Santos Horta, de 19 anos. Ele é natural do Espírito Santo e tem passagem por tráfico de drogas. Falou que foi fechado em uma motocicleta, fechou o veículo, eles perderam o controle e desceram. Mas que o condutor permaneceu no veículo. Ele conseguiu, ele foi projetado para fora do veículo e ficou no barranco. Foi socorrido e está sendo feito mais levantamentos. Patrick dos Santos Horta está em observação na UPA de Sabará. O carro está em nome da esposa do motorista, que continua desaparecido.